Aí é falta, amigo. Aí não tem jeito. O juizão já tá vindo com o cartão na mão. Agora não tem soro nem rezo. O patrão vai botar quente. E olha só ele passando no meio de todo mundo sem tomar conhecimento do adversário em alta velocidade. Assim cê vai tomar uma luta, amigo. Tá lá, amigo. É gol! Tá lá, missô! É gol, amigo! Liquidou a fatura! Fatality. Fala, pessoal. Tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o futebord. É um jogo de tabuleiro de futebol. Aproveitando a Copa América e o Mundial Feminino. Futebord é um jogo que saiu ano passado. Um jogo nacional, de ator nacional. E que simula uma partida de futebol. É uma forma bem divertida. Espero que vocês gostem. Vamos falar um pouquinho das regras agora. Bom, pessoal. No futebord, durante a sua jogada, você tem três ações a fazer. Eu vou explicar quais os tipos de ações agora. A primeira ação que você pode fazer é dar um passe. Como é que funciona o passe? Cada jogador tem um quadradinho com um número. Esse número é a distância do passe que ele pode dar. Essa distância pode ser onze, quatorze ou dezessete. A dependência do jogador. Então, como é que funciona passar a bola? Se você está com uma bola e quer passar para um jogador. Você procura ver qual é o passe que ele tem. Digamos que aqui tem dezessete. Você coloca a régua em algum ponto da peça. E onde ele estiver tocando, ele pode passar a bola para aquele jogador. Então, se eu estou com esse jogador aqui. Ele tem passe dezessete. Aqui com o passe de catorze já resolveria. Então, eu consigo passar a bola para ele. Esse é o passe. Você usa a réguinha. Verifica no lado esquerdo acima qual é o potencial de passe do jogador. E passa a bola para o outro jogador. Tem uma regra. O jogador que você vai passar a bola. Se ele estiver marcado por outros dois jogadores. Ele não pode receber passe. Como é que é o jogador marcado? É se ele estiver com dois lados dele. Pelo menos dois lados dele com algum adversário colado. Então, nesse exemplo aqui. O jogador não poderia receber esse passe. Porque ele está marcado por outros dois. Bom, na próxima ação. Eu vou explicar o chute. Quando o jogador está com a bola. E ele quer chutar ao gol. A gente tem que verificar aqui nas laterais do campo. E no fundo. Qual é a penalidade para o chute. Nesse exemplo aqui. Esse atacante. Ele tem. Menos três aqui. Nessa lateral. E menos dois aqui. Então, o chute dele. É menos três. Mais menos dois. É menos cinco. Então, ele tem uma penalidade de cinco para chutar. O chute do jogador. Esse número que está aqui. À esquerda. Logo abaixo do passe. No caso desse jogador da Argentina aqui. O passe dele é dez. Nessa posição aqui. Ele chuta dez. Dez. Menos cinco. Que são os modificadores aqui. Da lateral e do campo. E aí, o que ele faz? Dez menos cinco. É cinco. Então, ele vai pegar um dado. De doze faces. E tem que tirar de um a cinco. No caso, eu tirei dez. Quando você tirar acima de cinco. Nesse caso aqui. A bola vai para o goleiro. Se ele tivesse tirado, por exemplo, quatro. Que é baixo de cinco. A bola ia no gol. E aí, o goleiro tem uma chance de defender. Você vê. Todo goleiro, ele tem aqui do lado. Um numeral. Que é uma ovinha. Que é a capacidade de defesa dele. Nesse caso aqui. É três. Então, o jogador vai jogar novamente um dado. E se ele tirar de um a três. Ele defende. Nesse caso aqui. Ele tirou seis. Como a bola foi no gol. E o goleiro não defendeu. A bola foi gol. Simples assim. Da mesma forma que o passe. Um jogador que está marcado por dois jogadores. Ele não pode chutar gol. Então, só para lembrar. Se o seu jogador está marcado por dois jogadores adversários. Isto é. Com pelo menos dois jogadores. Marcando algum lado seu. Você não pode nem chutar para o gol. E nem receber passe. Vamos agora para a próxima ação. É a ação de movimento. Como é que funciona o movimento no jogo? Os jogadores, eles têm. Logo aqui em cima. Uma quantidade de quadradinhos. Que indica quantos movimentos ele pode fazer. Esse jogador, por exemplo. Tem quatro movimentos. Como é que funciona o movimento? O movimento você anda no tabuleiro. Passando de casa em casa. Sempre de lado. Você nunca anda assim de frente. Então, tipo. Se eu quiser andar com esse jogador. Eu vou fazer. Um. Dois. Três. Quatro. O movimento ele sempre anda assim. E tem uma regra de movimento que é o seguinte. Alguns jogadores eles têm. Uma capacidade de driblar. Essa setinha vermelha aqui. Como é que funciona um drible? Quando você tem drible. E está com a posse da bola. Você pode andar com a bola ao redor de outros jogadores adversários. Sem problema algum. No entanto. Se você é um jogador que não tem um drible. Como esse aqui. Quando você está com a bola. Se você andar e passar do lado de um jogador adversário. Você tem que parar o movimento. Você não pode continuar. Nesse caso aqui. O Dedé. Ele tem três de movimento. Mas ele não pode fazer. Um. Dois. E três. Porque no primeiro movimento. Ele já fica do lado do jogador adversário. Quando você está sem a bola. Você pode andar realmente todos os espaços. Mas quando você está com a bola. Ele só pode passar do lado do adversário. Se tiver o drible. Bom. E a última. Ação. É o tirar da bola. O tirar da bola. É esse número que fica. Logo aqui abaixo. Esse zagueiro por exemplo. Tem um seis. Como é que funciona tirar a bola. Você tem que estar do lado do jogador. Que está com a bola. E você joga um dado. Se eu tirar de um. Até. O número do seu. Roubar a bola. Você pega a bola para você. Na hora que você pegar a bola para você. Você começa um turno com três jogados. Só que. Quando você vai tentar tirar a bola do jogador. E você não consegue. Digamos. Aqui é seis. Eu tirei. Oito no dado. Se eu tirar oito no dado. Eu cometo uma falta. Quando você comete uma falta. O jogador adversário. Começa uma jogada dele. Então. É como se tivesse parado o jogo. Então. O ideal. Você fazer sempre um lance. De roubar a bola. Quando for a última ação. Na sua jogada. Porque se você fizer na primeira. E perder. O jogador adversário. Continua jogando. Com três ações. Ações. E além disso. Se você tirar doze. Que é o pior número no jogo. O número dos jogos. Sempre vão do um. Até sua habilidade. Você ganha um cartão amarelo. Fica em cima do jogador. E no caso. Se o mesmo jogador. Tirar um outro doze. Alguma outra hora. Tenta não roubar a bola. Ele é exposto de jogo. Bom. Basicamente. São essas. As ações básicas do jogo. E quando você faz uma falta. Isto é. Quando você tenta roubar a bola. E não consegue. Dentro da área. Acontece. Um pênalti. E como é que funciona o pênalti no jogo? O pênalti no jogo. Funciona da seguinte forma. A gente posiciona o jogador aqui. Com a bolinha. Dentro da. Dentro do gol. Existem três quadrantes. Um quadrante vermelho. Um amarelo. E um azul. Os jogadores. Os dois jogadores. O goleiro. E o jogador. Atacante. Vão jogar dois dados. A gente. Pega o resultado dos dois dados. E compara. Em qual quadrante. Os resultados saíram. Por exemplo aqui. O goleiro. Atirou um um. Que era um quadrante vermelho. E o atacante. Atirou um cinco. Que era um quadrante amarelo. Se os quadrantes forem diferentes. A bola foi gol. Se os quadrantes forem iguais. Significa que o goleiro e a bola foram para o mesmo lado. E aí foi. A bola foi defendida. Bom. Basicamente. Essas são as regras do futebol. Como eu disse no começo. Você faz três ações. Que pode ser uma dessas quatro ações diferentes. Chutar. Passar. Movimentar. E roubar a bola. E o único detalhe é. Você não pode movimentar o mesmo boneco. Duas vezes no mesmo turno. Cada jogador só pode ser movimentado uma vez só. Fala pessoal. E aí. Gostaram do jogo? Bom. Como eu disse. O futebol é um jogo nacional. Se vocês tiverem a oportunidade de comprar ele. Ou de jogar ele em algum lugar. Façam. Um jogo mega divertido. Com várias reviravoltas. O placar-mundo o tempo inteiro. E é muito divertido. Principalmente para quem gosta de futebol. Então é isso aí. Espero que tenham gostado. E até a próxima. Finalidade máxima. Vamos lá. Um, dois e. Três e quatro. Por incrível que pareça. O goleiro defendeu novamente. E pega o goleiro. Que defesa fantástica. Salvou em cima, em cima, em cima da linha. Glória. Adeus. Segue o jogo. É quando o juiz apita o fim de jogo. É futebol. É mundo.